Estamos numa fase muito complicada no futebol em Portugal. Eu disse isto na flash e vou repeti-lo aqui. Penso que quando acabar o campeonato e na semana que antecede a final da Taça de Portugal, devia haver capacidade para todos nós nos reunirmos. Eu quando digo todos, digo todos, digo os clubes, com a Liga, a Liga, a Federação, os diversos órgãos. Acho que nos devíamos sentar e devíamos meditar um bocado em tudo o que se está a passar. Porque acho que estão cada vez mais a ocorrer problemas. Eu não estou a falar especificamente deste jogo, estou a falar de tudo no geral. E acho que todos nós que gostamos do futebol e gostamos do futebol, devemos meditar seriamente em tudo o que se está a passar. Também quero frisar uma coisa. Na nossa equipa, e peço isso aos adeptos do Vitória, na nossa equipa não crucificamos ninguém. O Luís está no lance, no último lance, no lance que decide o jogo. Ganha a bola, a bola bate nas costas do Rui Ménes. Depois há o contacto. O Luís tem feito um grande esforço para estar melhor. Tem trabalhado muito para conseguir estar melhor. Hoje entrou com a lesão do Nuno Pinto. E não é por estar neste lance. Nós somos uma equipa e quando perdemos, perdemos todos. Não perde um elemento sozinho, nem nós deixamos cair um jogador sozinho. Portanto, estes jogadores merecem uma palavra de grande apreço por tudo o que se tem passado durante esta época. Temos tido uma época muito, muito difícil. E eles têm tido um comportamento fantástico. Ainda hoje demonstraram isso. Demonstraram que não tem a ver com atitude, com entrega, com dedicação. E por isso uma palavra para todos eles, para a equipa no geral. E dizer a todos os vitorianos que nós somos uma equipa. Somos uma equipa. Nos bons e nos maus momentos. Ganhámos o último jogo por 4-1, éramos uma equipa. E hoje continuamos a ser uma equipa, mesmo tendo perdido desta forma. Portanto, vamos ter que estar unidos, como eu tenho dito, até ao final. Porque a nossa situação não está definida. E é uma situação difícil. Portanto, temos que estar completamente unidos.